Porque a tua casa, a tua cidade, ela não tem que ficar conhecida pelos iníquos que às vezes habitam dentro dela Ela tem que ficar conhecida por uma viúva que está lá dentro, mas está perseverando Tem alguém que está comigo nessa mensagem ou não? Eu vou contextualizar para você entender Na mesma igreja que alguém pode dizer, vai lá na metodista, ali tem muita gente que não presta Na mesma igreja que alguém vai dizer, vai lá na metodista, ali tem muito fofoqueiro Ali tem muito ti-ti-ti, ali tem uns crentes brigão, ali uns crentes problemais Tem um juiz iníquo ali, pode até ter aqui dentro, porque aqui dentro tem de tudo Mas também não se esquece, tem Pedro, tem Tiago, tem João, tem crente de oração, tem profeta, tem homem de Deus Avisa que nessa cidade não tem só juiz iníquo, tem alguém que está perseverando e não vai olhar para trás Ah, levanta a mão que eu estou com vontade de profetizar A tua casa não vai ser conhecida por desgraça A tua família não será conhecida por vergonha A tua casa vai ser lembrada Naquela família tem um crente de oração, naquela casa tem um perseverante Naquela família tem homem de Deus Naquela casa tem alguém que serve a Deus de verdade Quem recebe faz aquele barulho que o inferno fica doido quando escuta A tua família não vai ser conhecida por desgraçada 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 por desgra